Bola rolando, esse é o momento tão esperado por um certo jogador do santo, daqui a pouco a gente mostra quem é, antes algumas pistas, atualmente ele divide a artilharia do time com 3 gols ao lado de Renan e Cassiano na temporada 2014, já teve o apelido de maestro, Balançou as redes pela primeira vez a favor do tricolor, logo num clássico contra o esporte, Raul Victor da Silva Cajazeiras, 32 anos, meia, já foi alvo do nosso quadro invadindo a área, vimos que o jogador não só tem habilidades dentro de campo, mas também dentro de casa, olha aí a facilidade em trocar a roupa da filha, a pequena Bianca, olha a habilidade do Raul. O ambiente familiar, segundo o Raul, tem ajudado na recuperação de um problema no tornozelo esquerdo, o afastamento das partidas foi necessário, antes o jogador disputou partidas sentindo dores, mas não teve um bom desempenho, resultado, cobrança da torcida. Eu fico triste, né, porque eu acho muito injusto, né, assim, o jogador ser vaiado por uma bola, e às vezes o torcedor faz isso, né, ele é muita paixão, e o torcedor cobra porque sabe o que a gente pode render. Enquanto a recuperação total não vem, a ansiedade caminha ao lado da fé. No invadindo a área, Raul também mostrou que toca música gospel. Das cordas de nylon do violão para estas aqui, Raul não vê a hora de tocá-las, só que não com as mãos, mas sim com ela, a bola. No campo, o primeiro gol marcado por ele serve de inspiração para os próximos. Acho que o Denis Marques veio com a bola, fazendo jogada, e aí ele tocou para o caça-rato, e ele estava ali na frente da área, e eu vinha chegando, e meio que ele ajeitou a bola para mim, e como estava perto do gol, eu gosto de chutar de fora da área, então eu acertei um chute daqui. Para repetir a cena, superação. A superação é a gente ter que dar a volta por cima de momentos difíceis que a gente tem, mas que é uma coisa corriqueira no futebol. A gente, às vezes, está embaixo, às vezes está em cima, e vamos procurar estar sempre em cima, treinar para isso, buscar sempre isso. E tem recado para a torcida tricolor, não é isso, Raul? O que é que dá para esperar? Eu espero estar em campo, ajudando, como sempre, fazendo gols, ajudando os companheiros, e que a gente, esse ano, o Santa Cruz tem tudo para ter um grande ano. Eu espero estar em campo. Obrigado.